Olá Sr. Telespectador, bem vindo a mais uma parte aqui do Cyberpunk 2077 Bacalhau Edition, vamos continuar a missão da última parte. Isto não era fácil controlar isto, ok, não foi mal de todo. Oh, não. Oh, não. Ganda ressaca, cara. Acho que não está nada bem Oh não Oh não Não. Ok, estou bem. Está... está bem. Só... está bem, estou bem. Sim? Só... Deixar o mal. Não é o trabalho mais mais, talvez, mas ainda está funcionando. E sobre o detonador? Está funcionando? Sim, está funcionando. E eu não vei nem um descanso na ação. Só precisamos andar longe para manter o pulso do que nos derrubar. O clifo lá. Vamos configurar. Isso deveria nos dar uma boa visão das antennas. E então nós esperamos. Ok. Ok. Aqui. Eu sempre quisermos apertar o grande botão para algo assim. Isso. Como sabemos quando? Não se preocupe. Eu tenho olhos nela. Você só espera para o meu sinal. E aí, fechando o pulso. Eles não saberão o que nos derrubar. E, por exemplo... O que? Nós estamos começando a cair um alimento de um miliões de Euro-Dollar-Kang-Tao de fora do céu. Como isso faz você sentir? Esses são palavras de um miliões de Euro-Dollar. É isso que eu gostaria de ouvir. É isso que eu gostaria. É que eu gostaria de ouvir. Eles apenas percebi. O que? É quieto. O que? O som da cidade. A voz da gente. Os sonhos. Os sonhos. Os sonhos. Os olhos. Os olhos. O vento apenas intensificou. Eu acho que eu esqueci de quieto existir. Mas talvez não as olhadas, ou seja, os cojotes, mais difícil de se esquecer. Eu achei que era apenas o ar freshener do Thornton. Ha, ha, porra você. Você faz melhor para se concentrar na A.V. Deixem os olhos abertos. Está vendo que não. N.M, o que você está fazendo? É isso que você faz. Ele está perdendo a altitude. Nós temos o diabo. Vamos lá. Nós temos ele. Não há jeito que ele está no arroba depois de uma classe. Você conseguiu isso? Over. A.V. Descubriendo. Onde? 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 Onde quando? Onde ou onde. Não entrarem em frente. Olha. Onde ou não. ola. seventhana. São Croc στη rádio até DOQ Terencemos. Quero desenharia de fogo. Pronto. Por favor para acelerar. Estão tentando nos cair. Vamos lá. Oh, caralho, que trapalhice! Já está. Isto é difícil de controlar mesmo. Não consigo olhar para mãos de lagoas. Ok. Eu vou viver. Não se preocupe. Ei, cara, onde você está? Olá? Perfeito! Continua broadcasting por uma abertura, só para que eles te esqueçam a primeira vez. Eu juro! Algo não está certo. Você ouviu essas disparas? Vê, algo aconteceu com eles. Vejo a ver. Mas não há Scorpion. Ok. Já está. Eu sei, eu sei. Vê, conecta com a trono. Nós vamos escalar a área. Temos que conseguirmos nos pais. Vamos rodar. Você conecta com a visual? Sim. Vê, se eles tiveram o Alticalvis. Se eles tiveram Mitch e Scorpion... Eu não... Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. 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 Hum. Eu sei. Não... Desculpe... Você é um clã? Todos os Keldos... Sim... Eles morreram... Todos... Se eles... Não se preocupe, não sabemos certeza... Eles irão nos derrubar se ficar bem perto... Podemos levar isso em algum lugar? Talvez... Mas temos que chegar lá primeiro Temos cinco Kengs em patroa Ok, vamos lá... Ok, vamos lá... Se não fosse por aqueles malditos, eu poderia acertá-los! Isso é tudo que eu estou fazendo! Por que em que diabos estão seguindo a A.V.? Os bens! Escute, nós vimos a Mitch. Eles provavelmente teriam Scorpion, nós vamos encontrar. Ajuda-los. Se eles ainda estão morrendo... Eles estão morrendo. Tudo vai estar bem. Não se preocupe, Launcher. Ele vai nos derrubar se aproximar. Ok, aqui é o plano. Você vai no carro... Não, não é tão rápido. Eu vou ir com você. Esses são meus pessoas. Pan Am, eu não gosto de romper com você, mas você está morto. Espera no carro, eu vou tentar tirar o lançamento. Eu... Ok, mas eu não tenho a gente. Eu vou tentar cobrir você daqui. Bom ideia. Vamos lá. Time for the festivities. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, suspeito. Você está instruindo a se revelar. Você está instruindo a se revelar. Obrigado. Você está instruindo a se revelar. 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 Forrest. Você está instruindo a se revelar. Eu sei lá como é que eu foda-se. Você está instruindo a se revelar. Eu posso tirar o tiro. Eu posso tirar o tiro. Eu posso tirar o tiro. Eu vou 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 tirar o tiro. Você está instruindo a se revelar. disease. Aqui, 2 motos. Aqui, 2 motos. 2 motos. É fácil agora. Não é tão tarde para que todos saibam daqui daqui. Nós chamamos para o backup! Boa! A última chance. Você não tem que morrer hoje. Vamos conversar. Onde eu acreditei em você? Pan Am, chame ele. Escute. Isso não é sobre isso. Deixe ele ir e me diga onde está o seu passageiro. Eu não sei onde eles levam ele. Não sei. Ele é mentira. Você não sabe ou não quer dizer. Deixa eu pegar os caminhos de volta. Eu vou botar a unidade. Nós vamos conversar. Pan Am! Não só se você lembra do cavalo, não você? Pan Am! Oh, chameleza. Você está bem? É só um desfaz. Você é um desfaz. Você é um desfaz? Espere, Karina. Eu vou botar você. Não é nada. Vamos lá. Nós não conseguimos desfazer. Eles se reuniram tão rápido. Começaram a chameleiras e coisa. Eu perdi todos. Todos? Scorpion? Ele está aqui? Mitz? Mitz? Ele está... Ele está segredindo. Mãe, eu me desfaz. Eu não consegui desfaz em tempo. Não! Não! Você está certeza? Não! Ele... Ele está segredindo. 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 Eu acho que desde que você está aqui, você está aqui para o A.V. A questão é, por que? Eu preciso do cara que está dirigindo o A.V. Você conhece algo? Você vê algo? Ele está com ele. Nos carros. Onde? 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 É? Onde? 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 Talvez nós possamos seguir o caminho deles. Eu vou para eles. Estou com o Mitch, eu vou ficar bem. Eu vou com você. Eu prometi que eu vou ajudar. Além disso, aqueles bachos mataram a Scorpion. Eu não vou deixar eles. Não se discute com ela, V. Não tem problema. Vamos. Eu vou chamar meu povo. Nós vamos cuidar de tudo aqui. Eu vou deixar a minha carro aqui, por favor. Apenas veja a arma, ele gosta de Jen. Nós iremos por bicicleta. Parece sólido. Kang Tao perdeu contato com a sua avó. Provavelmente procurando-a. Se calhar a gente iria basado aqui, não. Este fogo todo nesta máquina zona. Para mim parece que vai haver uma grande explosão. Vamos continuar. Antes de enviar um parque de rescate. Está certo. Espero que eles não vão longe. Vamos ver. Vamos ver. A direita vai começar lá. Vamos seguir. Vamos seguir. O pessoal está aqui. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Então, o que é que é que é que é esta merda? Bora lá. Parece que é uma coisa que eu conheço. Ele disse que quando eu tive suficiente para a cidade, nós vamos alcançar um canto de kibble, e pegar um pouco de baixa com café e água, e ir à rua. Ele disse que nós vamos sair de tudo. Parece que um grande avanço. Sim. Tudo que eu vejo é a ferro de concreto e rost. Mas eles pensam que eles chamam seus amigos. Eles estavam em para um grande surpresa. Não, não, não. É isso aí? Eu perdi tempo ali. Paragem repentina Vamos tentar ir ao volta Oioioioioioi Oioioioioioioi Oioioioioioio A maneira de entrar aqui por cima Oioioioio 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 Vejo nada Está escuro como o caralho Olá, carreguei no botão errado Mãe, eu não estou conseguindo Onde estão eles? Velha garagia, um quarto lá embaixo, provavelmente mantendo eles lá Obrigado Eu era você, eu vou ficar por um pouco Exatamente a minha intenção Ei, você aí Eu não sei onde estão mantendo Helman, indo em Ok, eu te aboço Tô com a escritura A espécie de risco Tô com a escritura FIER E FIER FIER E FIER A Mãe, eu vou ficar FIER E FIER FIER E FIER FIER E FIER COVER ME! RELOADING! I NEED GOVER! FIRE! 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 SHOTS FIRE! SHOTS FIRE! SHOTS FIRE! SHOTS FIRE! SHOTS FIRE! SHOTS FIRE! O que é isso? Fica aqui Bora Fica aqui Ele está a escrair ou a grata Ele não vai pegar isso Não vai pegar isso Se você lembra que você ia dizer Takamara quando você tem o seu papel Um segundo, eu vou chamar Ok, preciso disto Não é isto mesmo Ok, caga nisso Takemura Não Cole Takemura, boa notícia Chegou a casa Alive O que ele disse? Alive Alive Não é muito falante agora Vou levar ele para o motel do céu Eu vim para você O que ele está lá até eu chegar Você tem isso Até você E agora, mano? E se o matam, meu? E agora, mano? O que ele está atrasado? Tem que ir para você Ah, mano É Ah 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 Parece que o seu novo Chimbas está aqui. É ele? É. Pegá-lo fora, Sai. Pegá-lo na bicicleta. Stay right there. A cavalo já chegou. Mitch reuniu alguns outros homens. A rua foi feita. Eu não acho que nós nos respondemos. Nós ainda mais vamos fazer melhor não ficar com muito tempo. O que você planejou fazer com ele? Só tem que me perguntar algumas perguntas. Eu espero que você tenha algumas respostas importantes. Sol. Tudo está feito aqui. Tudo está claro. Eu ouvi que Mitch está vivo, graças a você. Graças a V e Pan Am. Eles ambos salvaram a minha cabeça. Eu só espero que você tenha valido. Sol, eu tento ir para você. Talvez eu possa ajudar alguma coisa? Eu acho que você já sentiu suficiente. Eu tento ir para ele. Claro. Agora, se torna a frente agora. Deixe tudo ser desculado. Você está bem no sentido, não é? Olha, Sol. Você realmente foi a culpa de Pan Am. Cuidado. Você e eu não somos amigos amigos. Além disso, ninguém tem que se desculpar a ninguém por nada. Claro. Claro. Pan Am só ajudou a mim. É o meu trabalho. É o meu culpa. Ava foi que ele chegou. O que é que ela era o Jason Momoa do Mad Max, é isso? O que é que ele sofre da t-shirt branca, é o menino que vende os hambúrgueres aqui na zona? Sra. Tens que te vi que isso sejam complicadas, as coisas ficam complicadas. Às vezes, às vezes, mas, eu vou o manejar. E você? Veja-se por si mesmo, ok? É isso. Até a próxima vez. Vocês estão vindo, você tem um minuto. Vamos! Até a próxima vez, cuidem da bicicleta do Scorpion. É o seu agora. E aí Hum. Espetáculo. Oi. Miseria de Eurodólares. Oi. Está aqui. Saberá usar necessidade de efeitos. Não me interessa. Vou falar com este sosse. Ei. Onde estou? O que é este lugar? Eu quero falar sobre sua pequena aventura. Um chip biochip que você fez para o Arasaka. Ok. Mas vamos pegar uma coisa direta primeiro. Você não sabe o Arasaka que não te enviou? Não. Isso significa que você deve ter uma oferta para mim. Se o seu boss pagar mais do que o Kang Tao, eu acredito que nós podemos falar. Não tem ninguém me enviou. Eu tenho um problema e você vai me ajudar. E o que tem que fazer com a biochip? Eu tenho um Constructo Silverhand em minha cabeça. É literalmente me levando louco. E eu sei que é só que vai ficar pior. Isso é, se eu retirar. E isso... Não tem nada de isso nos billboards que eu vi. Nem mesmo no final. A Constructo... Isso é impossível. Então... Onde você conseguiu esse biochip? Eu coloquei o Arasaka de Yorinobu. Um trabalho para um cliente. Mas o cliente me deixou... E você decidiu que o melhor lugar para ele foi na sua própria cabeça. Na verdade, não foi uma ideia ruim. Constructo me refletiu quando minha própria cabeça pegou uma bolha. Eu sempre sabia que o plano de Yorinobu iria falhar. Eu nunca me imaginava que seria assim. A arte da Arasaka realmente está nas ruas da cidade. Você tem que retirar o biochip do meu sistema. Não é tão simples. Olha, você fez a coisa, não é? Então, onde está o problema? Se você está dizendo a verdade, você colocou em uma nova versão experimental do biochip. Como a versão de protótipo é diferente? Tem um... diferente engram? Ou algo mais... agressivo? O biochip é o que é único, não é o silverhands engram. A versão anterior do chip foi apenas usada para comunicar com pre-saved engines. E o caro mais caro custou a fortuna. Isso é caro mais caro. O que é caro mais caro. Deixado para instalar e ativar o engram em um novo botão. Quando eu deixei Arasaka, o projeto ainda estava na fase de pesquisa. Deixado para instalar e ativar. Hum. Imagina a minha sorte. É tão tão uníquista, tão tão excepcional. Isso significa que você me ajudará? Bem, bem... Eu tenho que ver primeiro. Ok. Hum. Hum. Parece que... Nunca posso acreditar que o Reza vai ajudar a nos ajudar. Hmm. O que é isso? 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 Eu espero que nós possamos chegar a uma compreensão. Isso é certamente em sua importância. Vim, eu vou lembrar isso. Ah, esse calor... minha boca está positivamente parched. Vim não deu a água de água. Não aceitável. Vim é humano. Isso não é eu. Vim, você verá a diferença. Eu lhe darei full bucket. Não, não precisa. Ah, f***. Man, misturaste muitas vidas diferentes, brancas e depois é o que dá, meu. Quem é você, o cara? Quem é você, o cara? Eu vou desmissar antes de nós aprendemos como tirar o chão. Você quer me morta? Você disse para você mesmo. Você fez uma sensação muito clara que eu mudou a minha mente. Eu quero você viver agora. Eu já me perguntou, o que você quer por mim? Eu tenho que sair do chão livre. Eu seria um f*** de f*** de não tomar vantagem. Você vê, eu e Arasaka... Não debtamos esse artigo velho do meu trabalho. Nós precisamos de ter uma meia garrafiaache. Eu tenho vontade de fazer isso. É o mesmo que eu te necessite. mas por que? lutando por algum ideal idêntico? procurando uma venda personal? você não precisa saber, estou aqui para me dar ponto A até ponto B escuta, eu sei coisas, onde podemos salvar sua vida? quem pode nos ajudar a fazer isso? você vai se livrar da chipe, eu vou matar Sokka ganha ganha, garoto Soulkiller é o que precisamos e Mikoshi é o jeito que pegamos ok, então esse Mikoshi o que é exatamente? ok básicas se você está jogando, cruzando o net our Sokka pode usar Soulkiller um A.I. para trocar, frio e trocar sua psique, sua mente e sua soul ele é a medida outra vez claro é assim que você se tornou um construto exatamente agora Mikoshi é o lugar que o Soulkiller opera fora onde ele troca suas vítimas e graves eu ainda não vejo como Mikoshi está ligado com a minha chipe problema você não é o mais brilhante na escala, não é? 50 anos atrás opções na mente humana Mikoshi foi o único lugar na Terra onde eles fizeram algo assim mas eu acredito que ainda está hoje estou te dizendo que todas as ruas levam lá é onde nós vamos arrumar as nossas vítimas você, você, você eu, eu eu, eu 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 e como você planejou de machucar o nosso Sokka esta vez? tem outro nuque que levou? esta vez bombas chamadas Alta Cunningham eu deveria saber quem é? não ainda os óculos escuros são importantes esta hora da noite e agora, o que é que eu faço? tem um gajo que desapareceu, ah tá aqui 3km? ai é que me caralho então pera lá ah tá aqui uma cena de transporte foda-se sai da frente ainda há para fazer uma coisita e a mais próxima este ainda dá tempo aproveitar o tempo deste vídeo senhor telespectador estamos no futuro está complicado aqui os biochips e a malta do cyberspace e o John Wick do futuro e e e e e e Ok I've been thinking a lot about things about this shit. It's all about Mitch and Scorpion, about the family I had lost, left, adopting, didn't know it would be this fucking complicated and get in the city free to do whatever I want with my life, but fuck I know it. Am I really free? Just because I'm starting to get a little corny, that would mean I'm always just going to be running, does that make sense? Think about it, I don't know if I can live with someone, you don't always get along with some scoring, it's true. We'll see. Ok. Ok. Ho, ho, glow. XBTs 17 Murders 18 19 18 Stood 20 20 20 21 20 20 Então A gente está atrasado 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 É por aqui Não É por aqui Não Foda-se Não é por aqui Gana merda Estou a perceber A gente está atrasado A gente está atrasado A gente está atrasado Não A gente está atrasado